Olá gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira. Ó gente, estamos aqui ó, pela P.E. 450, fica aqui entre Verdejante e a BR-232. E tô vendo aqui uma revoada grande, viu? De pássaros, pássaros da Caatinga, ó. Tudo revoando por aqui, ó. Um grande número de pássaros passando, né? Olha aí, ó. Olha o grande número de aves, ó. Muitas aves passando, né? Essa é a natureza sertaneja, bonito por sinal. Muito bonito o nosso sertão, ó. A TV Vaqueira mostrando aí a todos vocês. Os pássaros aqui cruzando a P.E. Um cenário muito bonito, por sinal. A gente que está aqui no meio da Caatinga sertaneja, já tá com a tonalidade diferente. Ó, mais pássaros ali, ó. Então é isso. Muito bonito mesmo o nosso sertão de Pernambuco. Espero que vocês estejam gostando, está vendo um pouquinho da natureza sertaneja. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!